Vamos de Fórmula 1, né? Fórmula 1 tá rolando enquanto a gente tá fazendo a live. É, não é só futebol, gente. Onde assistir não é só bola rolando, tem outros esportes também. Você que é fã aí de qualquer modalidade, chega aqui que também tem Fórmula 1, né? É. Tá rolando o treino livre 2 enquanto a gente tá fazendo a live. Então, o que eu posso dizer é que o grande prêmio da Inglaterra vai ser disputado neste fim de semana, o circuito de Silverstone, um dos mais tradicionais circuitos do automobilismo mundial, onde tudo começou, a casa da Fórmula 1, e vai ter corrida muito especial neste fim de semana, porque a gente sabe que Max Verstappen continuou dominando o campeonato, continuou ganhando corridas, embora não tenha vencido a última, justamente porque agora a Red Bull tem concorrência. McLaren chegou. Lando Norris, por exemplo, fez o melhor tempo do TL1, do treino livre número 1 de Silverstone nessa sexta-feira. Não sei ainda como é que vai ser o TL2, não tô acompanhando aqui, mas de qualquer maneira tá lá marcando seu território de novo. Na última corrida na Áustria, eles se encontraram na pista, bateram, o Lando Norris acabou saindo da corrida, não pontuou, o Verstappen ainda conseguiu trocar pneu, voltar, fechar em quinto lugar. Houve reclamações que ele deveria ter tomado uma punição mais rígida. De qualquer maneira, é uma corrida... Amizade deu uma abalada. Deu uma abalada, depois o Lando Norris já deu uma tirada de pé de novo. Ah, não é bem assim, ele não precisa pedir desculpa, tá tudo bem. Já deu uma... Alguns chamaram de afinada, outros de arregada. Vamos dizer que ele pacificou o ambiente. Então, vamos ter mais um round agora neste fim de semana, né? Neste sábado, uma sessão de treino livre ainda, a terceira, às sete e meia da manhã, pelo horário de Brasília. Esse você vai poder acompanhar de graça no band.com.br e no Band Play, na TV por assinatura no Band Sports e no streaming pago no F1 TV Pro, que é o streaming oficial da Fórmula 1, que você pode escolher a narração, o idioma da narração, você pode escolher a câmera on board, que você vai ver. É um negócio de outro mundo, assim, claro, tem o seu custo. É um custo em dólar, inclusive, mas para quem é muito fã, fã hardcore da Fórmula 1, vale a pena, né? É uma experiência muito louca. E para quem não for, vai ter Band Sports e vai ter as transmissões de graça no aplicativo Band Play ou dentro do site band.com.br que é parceiro do All e você pode acompanhar fazendo um cadastro no band.com.br. Agora é o seguinte, no sábado ainda, a gente vai ter o treino classificatório, definição das posições de largado. O grid vai ser definido a partir de 11 da manhã pelo horário de Brasília. E aí, além das transmissões de Band Sports, band.com.br, Band Play e F1 TV Pro vem a Band Aberta para boa parte do Brasil. Então, Band Aberta transmite também o treino classificatório 11 horas da manhã. E no domingo, também às 11 da manhã, é hora de botar para acontecer. Vamos ver o que vai rolar. Será que Lando Norris e Max Verstappen vão se encontrar na pista de novo? Teremos um round 2. Será que a McLaren está realmente à altura do desempenho do RB20, carro da Red Bull, que claramente não é o mesmo nível de domínio que o RB19 teve no ano passado? Cenas dos próximos capítulos dessa corrida com Band, Band.com.br, Band Play e F1 TV Pro. A corrida não tem no Band Sports, tá? O canal pago mostra só o VT à noite. Mas tem Band Aberta para todo o Brasil. Isso está garantido. Vamos ver o que vai rolar, porque eu sempre fico curioso com a performance da Ferrari, que sempre dá um jeito de estragar suas próprias corridas. Com a performance da McLaren, que também dá uma estragada de vez em quando na estratégia. Lando Norris e Max Verstappen, o que vai acontecer na pista. Como o Sérgio Pérez vai mal toda vez, eu também não sei como é que a Red Bull vai se virar no Campeonato de Construtores. Jorge Ruschel, que ganhou a última corrida pela Mercedes. Será que vem forte de novo nesse fim de semana? Forte entre aspas, que caiu no colo dele a corrida. O que vai rolar? A Fórmula 1 está ficando mais legal do que parecia no começo da temporada, hein? Pois é, agora deu uma embolada, né? Os brasileiros que são os grandes fãs de automobilismo e de Fórmula 1, né? Acho que a gente mantém essa tradição já há alguns anos, de dar boas audiências à Fórmula 1. Então, a gente acompanha. Por isso que a gente está bem aqui no Onde Assistir. Está mostrando aí para todo mundo, tintim por tintim, treino, corrida e tudo mais, horário, onde passar. E realmente, embolou, deu uma embolada aí. Não parecia ser assim no começo da temporada, mas agora a coisa ficou um pouco mais apertada e quem ganha é a gente em emoção, né? Quem está acompanhando aí vai poder ver uma grande corrida aí no domingo. É, pois é. A Fórmula 1 está pegando fogo e vale a pena você acompanhar, até porque tem muitas corridas na temporada hoje em dia, né? Em outros tempos, com o Verstappen dominando como dominou as primeiras, sobrariam poucas. Eu lembro do Schumacher ganhar campeonato em agosto, em 2002. E hoje em dia já não é mais bem assim, né? Não estou dizendo que ele vai perder o campeonato, mas ele sente, se ele não tivesse sentido a pressão, ele não teria feito o que ele fez fechando o Lando Norris. Então ele já quis garantir antes que aconteça alguma coisa. Não, pois é, pois é. Eu vou de... O meu palpite vai ser completamente conservador. Vou de Max Verstappen, acho que vence no domingo. Abre aí uma gordurinha nessa classificação. Na semana passada eu palpitei com vitória do Lando Norris. Eu achei que eu ia acertar, eu achei que ele ia chegar e passar o Verstappen ali e no fim nenhum dos dois ganhou, né? Que ganhou o Jorge Rocha. Então, já que eu fui prejudicado no meu palpite pela batida, eu vou repetir para ver se dá certo agora. Lando Norris ganha a corrida.